Quer aprender a fazer o NPK orgânico? Vem com a gente! Esse é um adubo orgânico, natural e o melhor de tudo, quase gratuito. Vocês vão ver que os materiais são simples, os ingredientes são muito simples, que você tem aí na sua casa. Você vai ter esse adubo, que é como se fosse o nosso feijão com arroz aqui brasileiro, né? Feijão, arroz e o bife, nosso carboidrato, nossa proteína. E ele ainda tem um bônus aí, como se fosse uma saladinha, aquele prato clássico brasileiro, tá bom? Vem com a gente! Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de um litro de água. Bote aqui a tampa, hein? Um litro de água. Eu costumo colocar água da chuva, mas se você não tiver, faz com a água que você tem, uma água limpa, né? Que prefere ser filtrada. Um litro de água. Cascas lavadas de quatro ovos. Quatro cascas de banana picada também, para facilitar o processo. E três colheres de borra de café. Aquela que você faz no coador. Então, uma, duas, três. Três colheres de borra de café. E um quarto ingrediente é a canela em pó. Então, aqui já tem o NPK. O N, o P, da borra do café, o nitrogênio e o fósforo. Também há fósforo na casca do ovo. O K, que é o potássio na casca da banana. E a canela em pó. A canela em pó é um bônus aí no NPK. Ela serve como, é... Tanto favorece e promove o realizamento das suas plantas, como protege de praga como os fungos. Então, é um antifugicida. Ele vai proteger as suas plantas. Então, tá aqui o NPK. E eu vou colocar a canela em pó. Agora, é só bater. Você vai bater aí até a mistura ficar bem dissolvida. O adubo batido, agora você vai armazenar. Eu coloco numa garrafa PET, que você pode reaproveitar. E precisa ser esterilizada. Então, eu lavei com sabão. Depois eu passei álcool. E a gente vai colocar... É interessante, que é uma dica... Que a garrafa seja mais de um litro. Por quê? Porque nesse processo de decomposição, que vai acontecer aqui pela ação dos micro-organismos, vai se desprender um gás. Então, vocês vão ver depois que quando tiver finalizado, que vocês forem abrir a garrafa, vai fazer aquele barulhinho que faz na garrafa de refrigerante. Então, agora é colocar o adubo na garrafa. É interessante dizer que fica uma mistura, assim que a gente bate, muito cheirosa, né? Pela borra do café e a... A ação da canela, o cheiro da canela. Uma dica simples, que eu tinha até esquecido de falar pra vocês, é que não coloque a borra do café diretamente na sua planta, porque ela é muito ácida. Mas aqui ela vai ser decomposta. E tem a questão do cálcio da casca do ovo, que vai, de certa forma, neutralizar essa acidez. Então, agora é armazenar o composto. Ainda sobrou um espaço aqui, ó. Como vocês podem ver, tem um espaço pra justamente o acúmulo desse gás. Então, agora eu vou fechar, lacrar. E vou deixar essa mistura descansando por pelo menos quatro dias, tá? Você pode deixar cinco, seis, mas o mínimo é quatro. O que é que eu vou fazer? Vou deixar no local aqui da casa, protegido, claro, dos raios solares. E todos os dias eu vou vir e dar uma chacoalhada pra misturar a... A mistura é boa, né? Pra misturar o nosso composto. Que vocês vão perceber que depois, esse material granulado, né? A casca do ovo, alguma coisa da borra do café, ela vai sedimentar e vir aqui pro fundo. Então, eu vou misturar pra que a decomposição aconteça em todo o composto. Vamos esperar por pelo menos quatro dias. E depois, pra colocar nas plantas, você vai diluir 50, 50. Então, eu vou pegar aqui, tem o quê? Um litro e 100, um litro e 200, por causa dos compostos. Então, eu coloco mais um litro, no mínimo um litro de água. E eu posso regar as plantas a cada 15 dias, a cada um mês. E é esse o composto do vídeo de hoje, NPK Orgânico. Se gostou, já sabe. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, manda pra aquela sua tia, pra sua amiga, pra sua vizinha, pro seu amigo que cultiva plantas e gosta também de preparar o seu adubo. Que é um adubo orgânico, gratuito, exceto a canela, né? Mas a borra do café a gente tem em casa, a casca da banana a gente tem em casa e a casca do ovo também a gente tem em casa, tá bom?